Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo vamos utilizar os recursos de transformação 3D para modelagem. Aqui estou com o arquivo aberto, já vou criar um sketch e nesse vídeo especificamente eu vou procurar trabalhar com os recursos 3D para poder facilitar na hora de você fazer o modelo, porque muitas vezes você acaba querendo modelar trabalhando no 2D e algumas vezes isso aí acaba não sendo possível, até fica mais difícil para você poder fazer o seu desenho. Então aqui estou selecionando um quadrado, esse quadrado ele vai ter 110 nesse comprimento e vai ter 110 nessa altura, vou localizar esse quadrado na origem, eu vou usar o recurso de simetria como, vou pegar essa distância deste ponto em relação à origem, vou colocar com 55 e a mesma coisa eu vou fazer na relação horizontal, vou pegar este ponto com relação a origem também 55 e o nosso quadrado básico aí já está feito, a partir daí eu vou executar uma extrusão de 10 milímetros, a ideia era o que? A ideia era fazer um fillet nos cantos desse quadrado, então fazer um fillet em cada um desses quatro cantos, mas para eu poder fazer isso aí eu vou ter que posicionar os arcos e aí vai começar a aparecer uma série de restrições e aí começa a ficar complicado né? Então você vem aqui, dá um close, faz aqui o recurso de extrusão, que é o recurso para poder acrescentar material, que nós já vimos aí nos outros vídeos né? E aqui eu vou colocar essa dimensão de 10 milímetros mesmo, trabalhando do jeito que tá ali sem fazer nenhuma modificação. Agora com essa face eu posso fazer o que? Eu posso fazer a seleção dessa face, criar um novo sketch aqui e vou subir um cilindro, aí tem gente que pensa assim, pô é mais fácil fazer isso aqui usando a bancada parte né? Então a bancada parte até daria para poder fazer, o problema é com a bancada parte você vai ter que trabalhar muito com posicionamento e aqui já fica mais fácil para você poder utilizar esses recursos que já estão disponíveis no 2D, aproveitando melhor com relação ao 3D. Então vou criar aqui esse círculo interno, ele vai ter um diâmetro de 40 e esse outro círculo aqui, ele vai ter um diâmetro de 60. Com isso eu posso subir aqui esse cilindro que ele tá agora vazado, eu posso subir, eu vou subir aí com uma dimensão, deixa eu fechar aqui o sketch, eu vou subir isso daqui com uma dimensão de 50mm, eu acho que seria uma 30mm, vou subir aqui com 30mm e já tenho essa inserção desse elemento aí, de formato polar. Eu vou selecionar essa face, vou fazer aqui um esboço selecionando um círculo a partir da origem e vou colocar a dimensão desse círculo aí dentro que vai coincidir com o fuso central ali de 40. Dou um close e ele já atualiza a lista para nós e aí tá resolvido essa parte. Agora nós vamos fazer o uso do recurso que nós falamos anteriormente, que é o recurso de repetição, né? A partir do momento que a gente já viu como é que funciona, a gente vai fazer o uso desse comando de repetição. Vou selecionar essa face, vou escolher aqui um sketch, nesse sketch eu vou desenhar aqui um círculo, o diâmetro dele ele vai ser de 16, posicionamento dele em relação ao eixo horizontal, eu vou pegar este elemento em relação a este cara aqui, eu vou colocar como 35. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, só que eu vou fazer agora na vertical, vou pegar esse elemento e trazer ele até aqui. e ele também vai ter 35, só que agora na vertical. Feito aí o nosso esboço, eu vou fazer o que? Eu vou dobrar, né? Colocar um outro círculo aqui, só que agora deste lado. Então eu vou escolher vou selecionar o comando círculo, vou fazer esse desenho nele aqui, vou selecionar os dois círculos agora, tanto esse que eu já fiz, quanto esse aqui, seguro Ctrl, ponho a condição de igualdade, então ele já tem a mesma dimensão, porém eles não tem a mesma distância. O que eu posso fazer aqui? Para não ter que repetir essas cotas, vou selecionar este ponto, seguro Ctrl, seleciono o segundo ponto e seleciono o eixo. Venho aqui e busco a opção de simetria. Então observa que quando você mexer, se por exemplo você modificasse as dimensões aqui, se eu colocar aqui por exemplo 25 milímetros, ele vai alterar automaticamente. Se eu pegar e alterar essa outra dimensão aqui, 25 milímetros, também ele altera automaticamente. Então essa é a importância de você poder trabalhar com essas condições de simetria. Dou um close aqui e vou fazer a furação. Então vou executar a furação, lembrando que aqui é um corte, né? Você pode colocar aqui o diâmetro, ou melhor, aqui não é o diâmetro, aqui vai ser através de tudo, porque ele vai atravessar. E aqui está feita a primeira furação. Então para poder fazer agora a nossa repetição, eu vou vir aqui ó, padrão linear, vou selecionar padrão linear, venho aqui, escolho o que eu quero duplicar, que no caso vão ser os pockets, né? Os furos, dou um ok, vou mudar a vista para poder enxergar melhor, observa que ele traz aqui ó, eixo horizontal do esboço. Então ele está trabalhando com esse cara aqui. Muda o eixo, passa para o eixo vertical. O que vai acontecer? Ele vai trocar e vai levar os elementos lá para cima. Não quero os furos lá em cima, e observa que ele aparece aqui, que ocorreu uma falha na transformação. O que você faz? Você pega e inverte a direção, ele vai aparecer ali embaixo, e aqui você vai trocar a distância. Vai colocar, por exemplo, a distância de 70 milímetros, que é exatamente a distância que nós temos aqui. Se você quiser repetir isso daqui mais vezes, é só você alterar aqui ó. Então ele vai fazer o número de alterações, ou melhor, o número de repetições a partir disso. E dou um ok aqui, e nós temos aí a parte da furação realizada na face. Ainda tem a opção do que? Um recurso 3D legal também, que é aquele caso que eu falei logo no início do vídeo, do fillet. Muitas vezes você quer fazer o fillet a partir do teu esboço, e aí começa a complicar. Então a melhor coisa é fazer o seguinte, quando você tem um fillet que você vai repetir demais, é melhor você usar o 3D. Então você vem aqui em arame, você já seleciona qual é a linha que você quer fazer o seu fillet, no caso eu estou selecionando aqui ó, essas quatro linhas, e vou vir aqui na opção de fillet, como eu poderia vir na opção de aresta, que seria chanfro. Então aqui na opção de fillet, ele já vai aparecer aqui com a opção de fillet, esse fillet aí, eu vou colocar como 20 milímetros, e tem que ficar atento a um detalhe. Como o nosso elemento, ele tem 110 por 110, esse fillet aqui, ele tem uma limitação. Por exemplo, se eu colocar 40 milímetros, ele ainda aceita. Se eu colocar 50 milímetros, ele já não vai atualizar, então ele já tem uma limitação. Então você tem que tomar muito cuidado com o valor que você vai colocar aqui no fillet, para poder ele enxergar que essa transformação está sendo feita. Dou um ok, volto aqui na nossa vista, estilo padrão, e está feito ali o nosso elemento. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, que também seria legal, é, vamos criar aqui um outro esboço, escolhendo esse plano aqui, ó, plano XZ. Vou dar um ok no plano XZ, e aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar nesse plano, que é exatamente o que a gente acabou de selecionar, vou trazer ele aqui, vou desenhar um círculo, vou colocar ele aqui, ó, e vou prender esse círculo nesse eixo. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, fixar um ponto sobre um objeto, e vou descer com esse cara, pode ver que ele caminha só agora no eixo Y. Eu vou marcar aqui essa distância daqui até... Antes disso eu vou fazer o de colocar o diâmetro dele, porque depois vai ficar ruim de selecionar. Vou colocar aqui como 6 milímetros, e vou posicionar... Vou trazer ele aqui mais pra frente, pra poder enxergar melhor. E vou posicionar esse cara em relação à origem. Então, seleciono aqui em relação à origem, e vou colocar uma distância aí de... Ele tem 10, 30, tem 40, então eu vou colocar aqui uma distância de 30 milímetros, que ele vai ficar localizado dentro deste furo que nós já havíamos feito. Observe que ele tá lá dentro. E agora o que eu vou executar? Eu vou fechar aqui, dar um close, observa que o furo tá ali dentro, e eu venho aqui, ó, seleciono essa parte, pra ele poder fazer o quê? Pra ele poder atravessar ao longo de todos eles. E ali, ele atravessou exatamente o lado de lá, como você pode trocar aqui, colocar simétrica ou plano, como você pode colocar apenas de um lado. Então, aqui você faz o controle de qual elemento que você quer executar essa furação. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, que foi tratar exatamente das condições de utilizar as ferramentas 3D, que estão disponíveis pra você poder fazer uma modelagem mais eficiente. Deixa o seu like aí, faz inscrição no canal, e até o próximo vídeo!